Fala pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui com meu amigo Carlos do Parrot's Place. Nós vamos estar mostrando para vocês, conforme foi falado no vídeo anterior da parte 1, nós vamos estar mostrando para vocês só lores, mas não é qualquer lores não, a gente vai estar mostrando diversas espécies e espécies raras, que só meu amigo Carlos aqui tem, e vai estar podendo compartilhar aqui com vocês, a gente vai estar falando um pouquinho deles, mostrar, o Carlos vai passar os nomes, porque eu não conheço todos ainda, estou aprendendo aqui, estou tendo uma aula aqui com ele, é um privilégio da gente estar fazendo essas visitas e também estar aprendendo, e poder compartilhar aí com vocês. Então, para você que não é inscrito ainda no canal, já aproveita, se inscreve e deixa aquele like para estar dando um apoio para nós. Vai estar na descrição do vídeo o contato do Carlos, com o site, o Instagram, e aí você, depois que quiser estar adquirindo uma ave com ele, só entrar em contato, que com certeza eles vão estar atendendo vocês aí, e podendo estar toda a assessoria, na hora de você adquirir uma ave, e uma ave legalizada, com nota fiscal, tudo certinho, envia para todo lugar do Brasil, né Carlos? Bom, qualquer lugar que pose avião, estamos lá. Então é isso aí, então vamos com a gente aí assistir a parte 2. Vamos começar então, Carlos, aqui? É, a coisa interessante sobre os lores, é que eles são considerados os palhaços das aves. Se você não fizer nada e deixar dois lores com um sabugo de milho, você vai morrer de rir. Esse aí é o lores molucanos, um lores da família dos lores arco-íris, né? Larco-íris são 21 subespécies, esse é uma das subespécies, é o molucanos, né? Eu vejo, o pessoal coloca aí na... publica, né, vídeos, coloca às vezes uma bolinha, eles brincam ali, gira, pula. Brincam, adoram, adoram. É um barato mesmo. A grande particularidade dos lores é que mesmo os reprodutores, é da característica deles, eles são mansos. Então você vai ver que quase todos os lores que estão aqui nos viveiros, que são reprodutores, são mansos, gostam de carinho, gostam de brincar. Esse é o Euteles. Esse é um lores menorzinho, né, cara? Sim, crianças é que são as grandes apaixonadas pelos lores Euteles. É um lores que hoje no Brasil não tem muitos. Existem, claro, existem, mas não são muitos criadores que têm. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu amigo Alberto, Alberto Ringuinec, lá de Tarabai, que é fã de lores. Ele adora, com certeza, quando ele vê aqui o vídeo, ele vai entrar em contato com você aí para estar adquirindo novas espécies. Esses são os Ornatus. 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 É um lores também da família do Stricogloss. E não preciso dizer o quanto é bonito, né? Com certeza. Não, aqui os lores é impressionante, né? E tem diferença de tamanho também. Sim, tem diferença de tamanho. Além das cores, né? E o comportamento deles é mais ou menos similar? Eles são extremamente dóceis, extremamente carinhosos, ciumentos, carentes. Nós temos aqui, lembra que nós vimos ali o lores Molucanos? Esse aqui também é um Molucanos. Só que é um Molucanos diferente. Isso aqui é um Molucanos arlequim. Vamos mudar... A fêmea está dentro do ninho chocando. Então vamos dar uma olhadinha no outro aqui na frente. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Para vocês que não conhecem os lores, está aí uma oportunidade de estar conhecendo essa... Esse é o lores arlequim. O Molucanos arlequim. Espetacular, hein? É um desenho, né? É uma pintura. É verdadeiramente uma pintura. Como diz o Beto lá, eu fico aqui brincando, né? Gira para cima, para baixo. E é legal que eles interagem, né? O pessoal gosta demais disso. E uma coisa que você pode reparar, eles gostam do ser humano. Eles se aproximam. Mesmo você que está com uma câmera aí, eles se aproximam. Sim, eles não têm medo, né? Eles vêm, querem interagir. Muito legal. Aqui você tem uma ideia de quantas espécies de lores você tem? Mais de 20. Mais de 20, né? Mais de 20. Eu, assim, particularmente, é uma das coleções de lores mais impressionantes que eu já vi. Não só pela quantidade, mas também pela beleza das aves, né? Sim. Você vê os recintos aqui, com espaço... É, os lores são aves que tendem a engordar. Então, eles precisam de um espaço maior para que eles possam gastar essa energia. E eles precisam sempre de brinquedo. Ou galhos, ou galhos frescos que a gente coloca, para que eles possam sempre brincar. Esse é o forte. Também é um arco-íris. Arco-íris, clitodóxios, arco-íris, clitodóxios, a hematóxios, fortes. Muito bonito. Feito amarelo, né? Sim. Está fazendo graça aí, ó. Esse é o arco-íris. Também chamado de arco-íris comum. De comum não tem nada, né? Tem sete cores. Vamos lá mostrar eles aqui para vocês. Olha que beleza, gente. Espetacular. Esse aqui pode ser até parecido e confundido com esse primeiro que você, esse último que você olhou. Mas isso aqui é um brux. É também um arco-íris. Uma outra subespécie de arco-íris. Vamos mostrar aqui. Esse tem a barriga preta. E ele não tem os riscos. Eu vi, ele não tem nem esse reticulado. Vamos ver se ele vira aqui para... Ali, ó. Mostrar mais alguns... E aqui dos nossos arco-íris, uma... Uma sensação maravilhosa. Um dos bichos, um dos arco-íris mais fantásticos que eu considero. Esse é o rubricor. E tem um alaranjado, né? No peitoral também. Eles chamam de o lóris do colar vermelho. Na alheia em cima, né? Aqui tem a parte azul. Muito bonito. Aqui ao vivo é mais bonito ainda, gente. Vocês não têm ideia da beleza das cores que a gente está conseguindo observar aqui ao vivo. Davi, vamos lá ver os olhos grandes agora? Vamos, vamos lá. Vamos então, gente. A gente vai passar para o próximo galpão com as outras mutações e com as espécies que a gente não mostrou aqui para vocês. Vamos lá para o próximo galpão aqui. A galerinha aqui quer se despedir da gente. A gente está indo para o próximo galpão aqui do Carlos. Olha o Ailequim aqui. Então, vamos lá. Então, vamos dar continuidade aqui, Carlos. Mostrar mais algumas espécies de lóris. Esse é o amor-amor. Lindo, hein? Um zoom aqui para a galera. O vermelho dele é bem intenso também, né? O forte dele é maior. Você falou que tem uma marcação, né? O amor-amor, ele tem esse nome. É o pássaro das mulheres, né? Ele tem um coração amarelo nas costas. Só que existe o amor-amor sem o coração também. Alguns com coração mais forte. Esse aqui, por exemplo, não tem coração. São subespécies diferentes. Um é o Garroulos-Garroulos, que é esse aqui. E o outro é o Flávio Palliatris, que é o que tem o coração mesmo. Ali, o segundo de ver ali, olha o tamanho do coração daquele ali. Só dou um recuo aqui. Vou virar aqui, ó. Ah, deu para pegar ali, ó. Olha lá. Bem pequenininho, né? Sim. E esse aqui é outro bicho fantástico. É o Lóris castanho. Lindo, hein? Maravilhoso, né? Sensacional. E a... A gente estava falando aqui da parte... A incubação dos ovos que temos 23 a 26 dias, né? Isso, isso, isso. E mais ou menos uns dois anos, eles já estão... É, de dois anos e meio a três anos. Olha, os Lóris menores com dois anos já criam. Deixa eu pôr aqui uma... Isso, agora sim. Estava... Olha, a incidência do sol aqui estava... batendo aqui, ficou meio escuro. Esses também são os castanhos, né? Também é castanha. Lindos demais. E não é todo lugar que você encontra, né? Não. Lóris castanhos hoje no Brasil, assim como outros lóris, são bem raros no Brasil. Mandar um abraço lá para o meu amigo Alberto. Aí, ó, Alberto, já vai escolhendo aí os que você vai adquirir em breve aí. Procura o Carlão aqui, mas já se prepara que a lista de espera aqui já está grande, hein? Muito bonito. Esse aqui é o lóris negro. Lóris negro também, assim como o castanho, são muito poucos que existem no Brasil. Também é a primeira vez que eu vejo um... brincar aqui, Alberto. O Beto fala que aqui é o brinquedinho. e todos eles interagem, assim, de uma forma que não tem igual, né? Não. Os lóris têm uma característica muito interessante. Eles são mansos. Mesmo os reprodutores são mansos. Aqui uma outra raridade. esse é o lóris reticulata. Lindos também. Vamos lá. Vamos pegar eles aqui. O lóris reticulata talvez seja o lóris mais raro no Brasil. Pelo menos o que eu tenho é, com certeza. Ah, sim. E a gente cria aqui. Tiramos o filhote dele. Esse ano até fiz um videozinho com o filhotinho dele. E a postura deles? Dois ovos. Dois ovos. Dois ovos. Tem algum caso, assim, que dá mais ou... Tem. Às vezes, muito raramente, põe três ovos. E aí, no caso, só com sexagem, né? Pra descobrir que é massa sexagem. Só com sexagem, né? Sem sexagem, não tem como. Esse é o bailarino. Esse é o famoso bailarino. Esse é o famoso bailarino. Muito legal. São aves incríveis, né? Eu acho. Maravilhosa. E os lóris tem uma... Aquilo que eu falei, uma característica muito interessante. Eles são todos muito mansos. Mesmo os reprodutores, eles são mansos. Eles gostam do ser humano. Eles gostam de ter esse contato com o ser humano. Eles se aproximam da gente com vontade de brincar, né? São, talvez, um dos melhores pets que existem. Estão aqui, ó. Estão querendo participar do vídeo. Não é não, amigão? Olha, estão já chamando a gente aí, ó. É, esse aqui é o cintilata. O cintilata é um outro lóris também maravilhoso. Ó, tá bravo, hein? show. E agora deu uma baixada a incidência do sol aqui. tá dando até pra mostrar com mais incidez aqui. Quer os desks, né? Desks vermelho. Oi! Já vem pulando aqui. Aqui também, né? O desks vermelho e os de cá amarelo. E aqui tem um casal amarelo. Vamos mostrar aqui. Estão juntinho ali. É, pra galera que gosta de lóris aí. Olha, que esse aqui tá legal, né? Essa plumagem dele mais arrepiada, né? Em cima, né? Sim. Beleza, então. Ele tem o nome de cintilata porque ele cintila quando bate o chão. Caramba! Você vê, cada um tem a sua característica específica, né? E bota ali pra você ver. Ele vai deitar no chão, vai botar o sabio de humilde pra cima e você vai falar assim, meu lóris faz isso aqui. Todos os lóris fazem isso. É, é, é. E os outros lóris estão lá em cima. Vamos lá. O Léo já até cansou, né? Já. Já sentou. Já morreu? As carnes. Já morreu, gatinho? Já morreu? Não, não. Tudo bem? Esses daqui, então, eles estão aqui nesse recinto, né, Carlos? Aguardando aí ficar pronta a reforma dos viveiros deles aí. Esses aqui são os bailarinos. Os clorossérculos. Clorossérculos. O bailarino tá ali do lado. Olha, tá falando aí, ó. Sim, os lóris falam. E aí, tudo bem? E aí, amigão? Tudo bem? Tem mais um aqui também? É, também tá aguardando o viveiro dele. Tá aguardando o viveiro lá ser reformado. Pra voltar. E tem, esse aqui em cima, qual que é, Carlos? É o mesmo clorossérculo. O mesmo clorossérculo também. Então, vamos mostrar ele aqui. Essa é uma clorossérculo, talvez seja a mais velha que eu tenha. Mas não é porque é velhinha que a gente vai se desfazer. Pois é, não, ela já foi tão, já foi mãe tantas vezes, já criou o bichinho pra gente, e hoje a gente cuida dela com todo carinho. Quanto tempo, quanto tempo vem de média, um lóris? Uns 25 anos, mais ou menos, 25 anos. Às vezes 30. Depende da espécie também. Depende da espécie. Ah, aqui tem um negocinho aqui, que é segredo, hein, galera? Mas tem mais espécies aqui. Aqui tem uns, tem uns Red Hamptons também. Que você usa de ama, né, Carlos? E como ama-se. Isso aí também. Chirotinhos e cacatua. E eles cuidam bem dos lóris também, né? Os radinhos do pedido, né? Cuidam muito bem. Cuidam muito bem. Chirotinhos e cacatua. Lindas, né? É. Elas são muito, muito, muito bocas. Olha a carinha dela. É. Muito. Então, acho que dos lóris é isso aí, né, Carlos? Sim. Dos lóris, basicamente, estão aí. Então, deixa eu só fazer uma, uma tomada aqui. Então, essa parte 2, a gente vai encerrando aqui com o meu amigo Carlos, dos lóris. E agora, a gente vai gravar aqui a parte 3 pra vocês, pegando as aves australianas, né, Carlos? Sim, vamos lá. E tem mais algumas aves exóticas daí de um porte maior, que a gente vai estar mostrando no próximo vídeo. Então, deixa o like, os contatos do Carlos vai estar na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Parte 3, em breve aí pra vocês. Até mais. tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri